É a história, é a raça, é a reivindicação, é o amor acima de tudo. Hoje eu não tenho medo de margar, eu posso louvar a ver. Hoje eu não tenho medo de margar, eu posso louvar a ver. Hoje eu não tenho medo de margar, eu posso louvar. Chegou! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL